10 horas e 56 minutos, um ótimo dia pra você nessa segunda-feira! Início de semana, estamos começando mais uma semana cheia de alegria, a gente está há 14 dias do Natal. Sejam bem-vindos, fica com a gente porque nós estamos começando com esse clima alto astral. Vamos mandar logo um beijo pra Dona Vilma. Tá? Dona Vilma Páscoa está completando hoje 70 anos, ela é mãe do nosso cinegrafista Maurício! Vou até correr pra cá. Pega o Maurício ali, corte aqui pra câmera de Maurício. Corte aqui. Ok, agora corre lá, mostra ali, mostra ali. Vai, mãe, mostra o Maurício lá com esse negócio. Vou dar uma voadeira. Olha, vou dar uma voadeira. Olha isso, meu amor. Quebra trabalhador! 70 anos que ela está fazendo hoje, é? 70 anos, isso mesmo. Vai cair algum bolo pra gente? Vai, vai. Ela vai ter bolo na casa dela. Comprou um bolo da vovó Tereza pra ela? Então vamos aqui mandar um beijo, peixinho, coração explode. Larga ali, larga ali. Beijo, peixinho, coração explode. Agora, como é que a gente faz, né? A gente corre? Vem vindo, vem vindo, vem vindo, carninho. Vem vindo, vem vindo. Tá aqui a foto dela, olha aí, ó. Cheia, enche essa câmera. Cheia de planta lá na casa. Muita saúde, muita alegria, muita paz. Tem um filho que é legal, isso é o que importa, que não lhe dá dor de cabeça. Você está aqui trabalhando, como? Não, menina, olha aí, ó. Quebra trabalhador. Quebra trabalhador, né? A casa, parabéns, hein? Um grande beijo pra senhora. Quero mandar um beijo também muito especial e quero agradecer ao telespectador do interior do nosso Amazonas. Muito obrigada pela audiência, por acompanhar a programação da TV em Tempo. Quero mandar beijos especiais para Codajás, no canal 13. O Maitá, canal 9. Beijo exclusivo, tá? E Itacoatiara, no 6. E todos vocês que estão aqui na região metropolitana da cidade, acompanhando o nosso programa da comunidade, um abraço e continuem assistindo a nossa programação, porque você que está aí do outro lado, acompanhando o Sinal da TV em Tempo, também pode mandar beijos pelo nosso WhatsApp. Manda beijos, manda denúncia aí do seu município. Tá com problema aí no município? Agora é interior, hein? Nilce, acabei de lançar foto aqui, hein? Agora é interior. Vamos mostrar as dificuldades no interior do estado. Você que está aí do outro lado. Antes que a equipe chegue até aí, você pode mandar o seu vídeo pelo WhatsApp 994217147. Faz um vídeo, faz a foto. Reclama que depois a gente cobra do prefeito, viu? É assim que tem que funcionar. Nós já recebemos denúncia de Boca do Acre. Nós já recebemos denúncias do nosso, nossa região metropolitana. Já recebeu. E vamos trazer hoje, inclusive, a situação de Tapauá. O Vanderlei Modesto foi lá. Vai trazer a situação de Tapauá, depois daquele desvio de 60 milhões de reais. Vamos botar os dois também, né? Porque, afinal, um milhão é um milhão. 62 milhões de reais. Essa foi a conta que o prefeito deixou para os tapauenses pagarem. Dá pra acreditar nisso? Pois é. É destaque que a gente vai trazer hoje pra você. Mas antes da gente falar do azedul e da notícia, vamos falar de coisa doce? Vem cá. Bolo da vovó Tereza hoje que veio na versão leitininho. Claro que tem a versão confete que você tá conferindo aí do outro lado. A versão morango, né? Com doce de leite. Tem a versão fit que é de banana com aveia aí que você tá conferindo nas imagens. Olha essa versão de churros com doce de leite, canela, açúcar, nega maluca que é o nosso bolo de chocolate. Tudo isso você encontra nos três endereços do bolo da vovó Tereza, tá? Tem lá no Parque 10, tem no Parque das Laranjeiras e agora no novo endereço que fica no Dom Pedro. E pra você que é telespectador do nosso programa, da comunidade, a gente tem esse super bolo de leitininho aqui no nosso programa, tá? Você vai ligar pro 3307-3950, a premiação ainda é pro telefone ou vai ser pelo WhatsApp de novo hoje? Pelo telefone, 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus tá aqui pra você que é do outro lado. E agora nessa versão de leitininho. Eu particularmente adoro leitininho, viu? Adoro brigadeiro de leitininho. Olha aí o Naked Cake. E limão é minha cara, né, Nilce? Adoro de limão também, nem se conta. Agora essa versão Naked Cake aí, que você acabou de ver aí lá no bolo da vovó Tereza, que é o famoso bolo pelado, que não tem aquela cobertura, eu adoro também. Porque aquela cobertura que a gente vê normalmente nos bolos, a gente tira logo aquela caloria, né? Fica só o recheio do bolo. Que eu adoro. Pra tomar café, fim de tarde, pra comemorar aquele aniversário com aquele bolo bonito. Sem aquela cobertura e tira o recheio. Deixa só o recheio, tira a cobertura, porque aí a gente corta a caloria. A gente tem que pensar nas economias da vida, né? O que é que se pode fazer? Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade hoje? Olha só o que a gente vai trazer pra você. O soldado Marcos Carneiro, acusado de matar o colega de farda, Kersi Jones Santos, teria cometido o crime porque não queria devolver o dinheiro da venda de um carro para o irmão da vítima. Dá pra acreditar? Essa foi a motivação, supostamente a motivação da morte do Kersi Jones. E quem matou foi o Marcos, acusado. Ele é ele, que é soldado da polícia do exército, está preso e vai responder inquérito policial. Além de responder inquérito na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestres, também vai responder inquérito militar. A destaque a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Vamos trazer também. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos encontram um caminhão carregado de produtos vencidos e com material de remarcação de validade. Um absurdo. Aí você se pergunta, e você me pergunta também, mas e aí, minha gente? A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos flagrou a apreensão de material vencido, isso aqui é caso de crime contra a saúde pública. É bom que se diga. Caso de crime contra a saúde pública. É, é. Eles estavam investigando o possível roubo de um caminhão e acabaram descobrindo essa carga toda estragada. É destaque de polícia que a gente vai explicar direitinho hoje no programa da comunidade. A gente traz também, Polícia Aprende, suspeito de participar de um homicídio em Parintins, os destaques do nosso interior, lá da ilha Tupinabaranda, com o Tadeu de Souza. Tá aí, ó, a gente vai trazer essa informação pra você. Destaque de polícia, as notícias lá da ilha, com o Tadeu de Souza, a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade. Volta aqui pra capital, a gente vai lá pro Alvorada, zona centro-oeste. Homem é assassinado e a polícia suspeita de acerto de contas do tráfico de drogas. Olha a família aí, né? Olha o choro da família, o desespero da família. Isso é droga. Isso é droga. A culpa é da droga. O pessoal briga comigo e tudo eu digo que a culpa é da droga. E não é? Olha aí, a desgraceira na família, o desespero na família por causa de droga. E ainda, morador da rua Jambu, no João Paulo, no João Paulo II, na Zona Leste, mostra a situação em que a rua se encontra através de denúncia, por onde? Pelo nosso WhatsApp. É isso que você que mora nas zonas da cidade, no interior, pode fazer também. 994-21-7147. É destaque de comunidade que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado. E como nem tudo é azedo, nem tudo é espinho aqui no nosso programa, hoje também tem música, o Art Music já tem os seus três finalistas. Vamos conferir tudo e como foi a semifinal que aconteceu no último sábado. Você tá conferindo aí, olha, todos os competidores de todas as finais, as semifinais que aconteceram, todas as classificações que aconteceram, o que você acompanhou aqui, todos os classificados aqui no nosso programa da comunidade. A gente teve sempre o prazer de trazer e eles, claro, vieram sempre cantar aqui no nosso programa da comunidade. E você vai acompanhar direitinho aí como é que tá, como é que foi esse dia tão especial e principalmente a expectativa pra final. Vamos trazer pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado porque o programa da comunidade dessa segunda-feira já começou. Gente, vamos lá você que tá participando da promoção Ano Novo com Pé Direito. Você não tá participando ainda da promoção? Não acredito. Corra, ainda dá tempo e você vai ganhar a pintura completa da sua casa e a mobília pra poder iniciar o ano de 2018 com o pé direito. Adquira a edição do Jornal em Tempo, preencha o cupom com a pergunta Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo? Deposita nas urnas em uma das 14 lojas da APA Móveis, que é patrocinador da campanha, nosso parceiro nessa campanha, e também nas lojas de esmonza tintas. Tem urna também lá no Shopping Y, no Y Shopping em São José e em um dos cinco terminais de ônibus espalhados pela cidade. E a gente vai escolher a resposta mais tocante e comovente e vai mostrar essa história toda aqui no nosso programa da comunidade. Então você que tem do outro lado fica ligado que essa promoção vai valer até o dia 31 de dezembro e você pode depositar os seus cupons. E sabe quem foi conferir esse depósito dos cupons em um dos pontos de entrega aí dos cupons, em um dos locais onde a urna está lá instalada? O Bruno, claro, o Bruninho foi lá e ele vai mostrar pra gente como é que tá aí essa movimentação, nessa expectativa de quem vai ganhar a pintura e toda a mobília da casa. Bruno Fonseca traz pra gente a história. É aqui, Marcinha, é aqui que as pessoas estão depositando o seu cupom do Jornal em Tempo. Olha só, tô aqui com a Roberta, ela que é jornaleira há sete anos, aqui no Terminal 3, embaixo de uma forte chuva. E olha só, você adquire aqui o seu Jornal em Tempo, né, por 50 centavos. E aqui, bem na frente, você vai responder por que você merece a sua casa pintada e mobiliada neste ano novo. A melhor resposta vai levar a casa toda mobiliada, pintada, o melhor presente pra 2018. E aí, Roberta, já pensou tu levando um desse, mulher, como jornaleira? Pois é, né, tô precisando um desses móveis, principalmente a casa pintada, já pensou? Já pensou? Quem ganhar, esse vai ser um sortudo, olha, vai ser um sortudo mesmo, ó. Olha, e o bacana é que se você, né, estiver em qualquer terminal da cidade, nas lojas AFA Móveis e outros parceiros aqui do Jornal em Tempo, você deposita o cupom aqui, ó, aqui, ó. E aí, como é que estão as vendas? Estão bombando aí? O pessoal tá querendo mesmo? Graças a Deus, as vendas estão arrebentando, estão querendo mesmo, querem participar, né, a pessoa quer participar. Ela pergunta se será que eu vou ganhar, lógico, mulher, lógico que você vai ganhar, pessoa, você, com o pé direito... Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, você só vai acreditar se você comprar. Se você comprar o Jornal em Tempo que vem com o cupom, você, com certeza, pode acreditar. Show de bola, e já tem gente aqui, ó, já adquirindo aqui, ó, participando, deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. Tudo bem, meu amor, como é que é o seu nome? Tudo, meu nome é Nilce Lene. Nilce Lene? Nil, Nilce Lene. Nilce Lene, é de que bairro, Nilce Lene? Novo Israel. Vem pra cá um pouquinho pra gente pegar aqui melhor. Olha só, Nilce Lene mora no Novo Israel e ela adquiriu aqui o Jornal em Tempo dela e já respondeu. Deixa eu ver se a resposta ainda não respondeu, só tá adotando os dados aqui, ó. E daqui a pouco ela vai responder e tem que ser a resposta. Você já tem em mente? Ainda não, mas eu tô ainda verificando as palavras certas, né? Mas eu tô aqui com essa promoção, né? E eu tô confiando em Deus que eu vou ganhar. E é uma oportunidade que o jornal tá oferecendo. E a gente tem que confiar em Deus em primeiro lugar. E eu assisto todos os dias o programa e tô confiando. E Marcela, né? Márcia, eu quero você me chamando aí no seu programa pra me ganhar o meu prêmio. Olha, ele sabe até a hora que começa. Que horas começa? 10h50. Olha aí, ó. E o maridão tá aqui, ó. Olha só, o maridão aqui, ó. Já pensou em levar pra casa, mano? Um monte de imóvel novo e também a casa toda pintada? Tudo de bom, né? Que legal. Maravilha. Chão de bola. Eu vou, cadê? Me dá um jornal em tempo aí, por favor. Não, vou pedir da minha jornaleira aqui, rapaz. Eu vou pegar, vou levar pra casa. Já já te dou 50 centavos, tá? Não vou ficar te devendo, não. Eu vou levar, vou preencher aqui também, porque eu também sou filho de Deus. Márcia, cadê o teu jornal? Já preencheu também? Volto com você no estúdio. Está aqui. Está aqui em minhas mãos. Uma pena. Uma pena porque nós não podemos participar, mas você que é telespectador do programa, pode. Eu posso? Não. Os colaboradores não podem participar, mas você que está aí do outro lado pode participar. Então aproveita. Está esperando o quê? Eu estou só mostrando pra você como é que é o cupom. Você recorta essa parte de cima aqui, ó, que você está vendo, está vendo? Recorta essa parte de cima. Deposita nos pontos que a gente já disse pra você, nas lojas Zapa Móveis, na loja Desmonza, nos terminais e também no iShop em São José. Deposita lá e concorre. Aproveita que você pode participar, porque a gente não pode. E você que é telespectador do nosso programa da comunidade, essa aqui também é uma forma que a gente acha aqui, que a gente achou de agradecer você por sempre manter esse contato direto com a gente, sempre ligar pra gente, participar, mandar sua denúncia pelo 994-21-7147. Como, por exemplo, esses telespectadores que continuam mandando a denúncia e hoje nós temos a denúncia lá da rua Jambu, do bairro João Paulo II, na zona leste da cidade. Foi gravado, foi feito vídeo, porque o que importa é você ser cinegrafista aí na sua rua, você ser cinegrafista aí no seu bairro. Vamos conferir. Quando a rua Jambu, quando chove, aqui a gente passa crianças, senhoras, pessoas com necessidade especial, o pior ainda não é aqui a parte da água, o pior fica aqui, a gente é impossibilitado de descer uma viatura, uma ambulância, olha a situação da rua. Como a gente tem que fazer? Por favor, ajuda a gente aí. Gente do céu, vocês viram? Coloca de novo essa imagem aí, por favor, Nilza. A gente vai ler aqui a resposta da Seminf, porque eles já disseram pra gente que essa via já tá na programação pra receber o atendimento no próximo mês de hoje. Olha só, olha que situação, né? Olha, não dá nem pra passar com a moto, Nilza. Porque tá quebrado até no meinho ali, que a gente vê o caminho da moto, tá quebrado até no meio. Só dá pra passar mesmo a pé e ir desviando ali do buraco, pulando um lado, pulando o outro. Porque nem de veículo dá pra passar. Absurdo. A gente vê pessoas pagando impostos. A nossa carga tributária é enorme. É uma das maiores do mundo. Do mundo. E a gente vê essa resposta do poder público. É uma tristeza, viu? A gente espera, francamente, que o mais rápido possível a Seminf possa atender essa avenida, porque tá esperando aí pra fazer o atendimento no próximo mês. Agora vai ficar mais complicado. Começou o período de chuvas. Inclusive, amanhã hoje foi muito chuvosa, como a gente começou hoje o nosso programa da comunidade. E a gente vai trazer, inclusive, vai tentar trazer os estragos da chuva aqui, já pra dar uma antecipada do que tá acontecendo na cidade. Porque Manaus é assim, é um calor louco. E quando começa a chover, aumenta mais ainda a preocupação, principalmente quem mora em áreas de risco e quem mora em bairros com essa rua. Essa rua estragada. Essa rua triste. Uma rua que não traz... A gente não pode realmente nem chamar de rua. É um pedaço de asfalto jogado aí pra enganar o povo, né? É uma tristeza isso aqui, viu? Isso aqui é uma tristeza. E olha só o tanto de casa que tem. Não tem asfalto. Não tem... Não tem sarjeta. Não tem bueiro, consequentemente. Só tem mato crescido e muita falta de saúde pública. É isso que tem, infelizmente. Vamos ver aí se vai ser dado alguma solução e se vai ser dado algum resultado pra essas pessoas que moram na rua Jambu. O povo fica numa situação difícil, né? Mas a gente espera que o poder público tome providências. Vou falar em poder público. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente trouxe hoje na entrada agora dos destaques, que no fim de semana, policiais de delegacia de roubos e furtos de veículos estavam perseguindo um caminhão, estavam investigando um caminhão com características de um veículo que havia sido roubado há alguns meses. Eles abordaram o caminhão. Quem dirigia? Era o... Quem estava no caminhão era o pai, o pai e o filho. E eles constataram que dentro do caminhão havia uma mercadoria ilegal. Olha só, você está acompanhando aí imagens. Comida! Comida! Produtos vencidos! Comida vencida! Você está vendo aí o galpão onde esse caminhão estava indo abastecer pra poder entregar, sabe onde? Em mercadinhos! Carimbos, acreditem, eles apagavam a data de validade que constatava que o produto estava vencido e tinham alguns carimbos que eles carimbavam de novo pra poder vender para as comunidades na zona leste da cidade. Quem foi preso? O Marcelo Santos Maciel e o Newton da Silva Maciel. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado. Você está vendo aí o carimbo? Está vendo aí o carimbo? Está vendo o carimbo? Era esse carimbo que eles usavam pra 2018. Eles alteravam só o ano ali e deixavam como se o ano fosse pra 27 de agosto de 2018. E eles também votaram em crime contra a saúde pública, se eu não me engano, contra as relações de consumo, exatamente. E eles foram flagranteados. As mercadorias teriam as datas de validade alteradas e depois eles iam ser vendidos para mercadinhos da zona leste da cidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aí, que é muito importante isso aqui que eu vou falar pra vocês. Vou falar aqui pro Maurício aqui, né? E hoje tá comemorando o aniversário da mãezinha dele. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aí. O mercadinho precisa ser também responsabilizado. Se a delegacia identificar que tem um mercadinho que recebeu esses produtos, o mercadinho precisa ser responsabilizado. Porque o mercadinho, ele tem que perguntar, quem tá me vendendo esse produto? De onde foi que você comprou esse produto? Qual é a procedência desse produto? Entendeu? Então é importante que se traga essa responsabilidade aos donos do mercadinho. Porque com toda certeza absoluta, o dono do mercadinho compra um produto desse sem nota fiscal, porque não tem nota fiscal esse produto. muito mais barato do que no mercado, contando o quê? Contando que vai ter mais vantagem. E acaba trazendo um problema de saúde pública. Porque a pessoa vai adoecer. A pessoa vai passar mal. Aí quando chegar lá e dizer, ah, foi lá no mercadinho que eu comprei o negócio, ele vai dizer, que aí, não sei o que, fica comendo besteira por aí, e não assume a responsabilidade. Então é preciso que o mercadinho que ia receber ou que chegou a receber qualquer tipo de produto desses dois, também seja chamado a responsabilidade. Porque a gente não pode deixar correr frouxo, não, e correr barato essa situação, porque é muito grave. Olha só, gente. No sábado, um soldado do exército foi preso, suspeito de assassinar o colega de farda. E olha, acreditem vocês, viu? O Kershid Jones parece que foi morto com uma facada. E depois o soldado, o colega de farda, para esconder o crime, tentou tocar fogo no corpo. Dá para acreditar? Ele não conseguiu tocar fogo no corpo. O corpo foi encontrado depois. E agora, hoje, é que ele foi liberado. Estava no IML, foi liberado e vai ser enterrado em Manacapuru. Vamos acompanhar a reportagem. No Instituto Médico Legal, a família aguardava pela liberação do corpo do soldado do exército Kershid Jones dos Santos Martins, de 22 anos de idade, que foi carbonizado. A suspeita é de que o soldado teria sido morto por um colega, também do exército, que vendeu um carro para o irmão dele e não queria devolver o dinheiro após o veículo ter apresentado defeito. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso após um mandado expedido pela Justiça Militar. Marcos Carneiro está preso neste batalhão da polícia do exército na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de assassinar e queimar o corpo do colega de farda, que foi encontrado em uma área de mata no Distrito Industrial. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso e identificar os responsáveis pelo crime. As investigações prosseguem por parte do Comando Militar da Amazônia, em conjunto com os órgãos de segurança pública do Estado. O corpo de Kershid Jones dos Santos Martins deve ser liberado pelo IML na próxima segunda-feira. O velório e o enterro do soldado serão no município de Manacapuru, interior do Amazonas. Sabe o que a gente vê num caso como esse aqui? Olha só que situação grave. A gente entrou em contato, antes de eu fazer o comentário para você rapidamente, nós entramos em contato com o Instituto Médico Legal e confirmou que o corpo ainda não foi liberado no dia de hoje. A família aguarda um exame de DNA que deve confirmar a identificação do militar. Por quê? Porque ele queimou a parte de cima do corpo do Marcos, do Kershid, né? Para poder esconder o crime dele. Agora, vamos avaliar você que está aí do outro lado. Olha só que situação. Todos nós passamos por mazelas nessa vida. Todos nós passamos por dificuldades nessa vida. Inclusive negócios que a gente tenta fechar e que não dão certo. Se até numa empresa, numa loja, diz lá que você pode se arrepender do produto, né? Existem lojas que dão um prazo de sete dias para você devolver o produto. Por que que eu, que estou fazendo um negócio, a pessoa não pode se arrepender do negócio? É por isso que eu digo, qualquer dinheiro que se recebe, você tem que primeiro deixar o dinheiro, deixar a pessoa solidificar ali o negócio para você poder gastar. O que a gente vê é uma pessoa que deve ter gastado dinheiro. Não sei se esse veículo estava com algum vício oculto e de repente ele escondeu, mentiu e não quis dizer para os familiares da vítima dele que foi para quem ele vendeu o carro. O fato é que, diante de um desentendimento da vida, diante de um negócio frustrado, o homem vai lá e mata a outra pessoa. Olha só, olha só como a gente está banalizando, como tem gente que banaliza a vida humana, né? É uma pena isso que está acontecendo. E agora um homem que tinha uma vida inteira, 20 anos, 22 anos, tinha uma vida inteira pela frente, no exército, podia seguir com a vida e agora está preso e vai responder processo por homicídio. É para acabar. 11 horas e 19 minutos, vamos lá, vamos mudar de assunto. Você que está aqui do outro lado aí acompanhando o programa. Estou com uma gagueira hoje, né, Nilza? Estou com uma gagueira hoje, né, minha gente? Vamos respirar aqui, vamos acalmar, que eu vou beber uma água enquanto o Valdir traz uma dica do hipermeno para você. Fala aí, Valdir. Está todo mundo tomando o hipermeno. É hora de ver mais um cliente que comprou e aprovou o hipermeno na sua tela. Eu sentia muitas dores no meu corpo, eu vivia com as mãos entrevadas, minhas pernas doíam muito, meus ossos da minha perna estrelavam. E eu vi na propaganda do hipermeno na TV e muitas vezes meu marido do meu lado assistindo e dizia assim, minha filha, isso é propaganda, isso é propaganda, eu compro isso não. Mas eu disse, eu cá comigo, vou comprar. E eu comprei sem ele saber. Estou tomando e no primeiro frasco que eu estou tomando, ainda estou no primeiro frasco, mas o primeiro comprimido que eu tomei à noite para dormir, a cãibra sumiu. Não senti mais cãibra porque eu sentia muita cãibra à noite. Eu vivia muito cheio de dor, eu sentia muita dor, muita dor mesmo. Era muita dor que eu sentia. Mas, primeiramente Deus, primeiramente Deus, o hipermeno veio para mudar a minha vida. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6 ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. E olha, eu vou dizer para você, cãibra dói, viu, meu filho? Não tem banana que resolva uma cãibra quando aquela cãibra está bem feita ali na perna da gente. Vou te dizer, viu? Me dá o horário disso aqui. Me dá o horário, são 12 horas e 20 minutos. Na última sexta-feira, a gente tinha o quadro Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos, que vinha lá da Betânia, da Zona Sul, e a gente não conseguiu colocar no ar por causa da chuva que estava caindo na hora do programa. Ainda bem que a chuva amanheceu chovendo hoje cedo, mas agora deu uma trégua, né, São Pedro? Porque o Emerson precisa entrar lá da Betânia, ele já está prontinho para levar prêmios do Salmo 91 para você que está aí do outro lado. Emerson, e aí, como é que estão as coisas aí? Isso mesmo! Eu estou chegando, estou chegando aqui na rua Santa Helena, no bairro da Betânia. E olha, gente, eu já cheguei, então eu quero saber quem é que está assistindo a programação da TV em Tempo, ao vivo. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi, oi, oi. Pois é, gente, cheguei aqui nessa rua Santa Helena, no bairro da Betânia, e porque daqui a pouquinho tem muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. Começou muito bem a segunda-feira, né, e eu quero contar com a sua audiência. Você que mora nessa rua, mostra aí, baixinho, você que mora nessa rua, está assistindo, dá uma olhadinha aí, ó, tem gente assistindo, acompanhando a nossa programação, está assistindo aí, ó, a programação da TV em Tempo SBT, programa agora. Daqui a pouquinho eu volto com mais novidades pra vocês, e nós agora vamos subir o nosso intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais, programa agora, ao vivo na sua TV.